Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente vai jogar os jogos das pessoas do meu curso. Se você não sabe, eu faço jogos digitais, isso mesmo, sim, isso é uma faculdade, eu estudo isso, sim. Eu faço jogos na faculdade e no final eu vou ter um diploma pra fazer jogos. Mas não acho que é tão simples assim porque não é, não é. Se você quer saber mais sobre esse meu universo, clica aqui, tem uma playlist que vai te levar pra conhecer o meu universo, jogos digitais. Lá você vai encontrar jogos que eu fiz, mais um vídeo meu jogando jogos das pessoas do meu curso e eu falando sobre cada período que eu já passei. Hoje eu decidi escolher, eu escolhi certos jogos, outra vez eu pedi pras pessoas me mandarem, mas dessa vez eu escolhi e eu escolhi os jogos que as pessoas fizeram no último período que foi o terceiro. A gente tá indo pro quarto agora, ainda não começou, mas eu decidi escolher uns jogos feitos mais recentemente, caso vocês queiram dar feedbacks, ou até pras pessoas mesmo verem a gente jogando, a gente, eu no caso, e vocês assistindo, nos jogos mais novos que elas fizeram. Elas não sabem que eu peguei esses jogos pra jogar. Se você se sentir desconfortável comigo jogando seu jogo, desculpa, mas você tá fazendo a faculdade errada. Mentira, eu imagino que as pessoas não vão se incomodar de terem pegado o jogo delas. Eu escolhi quatro joguinhos pra gente poder, assim, se aprofundar um pouquinho em cada um, talvez jogar mais um tempo cada um. Óbvio que cada jogo desse merece um vídeo único, mas a gente sabe que não é uma coisa muito viável de se fazer na minha vida, né? Porque vocês ficam pedindo de Sims Mobile a vida inteira e outras coisas. Então, eu decidi fazer um compilado. Bom, vamos lá. O primeiro jogo que a gente vai jogar vai ser o Desulara. Por quê? Porque é um jogo que eu falei pra vocês umas mil vezes já que eu queria jogar esse jogo, porque eu estava nesse jogo e eu fiz uma ponta nesse jogo, assim, por dizer. Não, eu não programei nada, não desenhei nada, não modelei nada, que vocês sabem que esses não são os meus pontos fortes, né? Eu narrei esse jogo, assim como eu narrei o meu jogo, Turbulun de Sistema Solar, eu vou deixar o link dele aqui. Quem fez esse jogo foi meu amigo Lucas, que está na equipe da criação do jogo de moda. E eu vi ele criando esse jogo, ele estava junto com a gente, sempre nas chamadas. Ele fez com mais gente também, tá aqui o nome de todo mundo, ó. E tá ali um Special Tanks pra mim, que eu fiz a narração, de graça. Hoje em dia você tem que me contratar pelo 20pillar, o link tá aqui na descrição. Bom, eu já baixei, essa aqui é a página do Itchaiô, lembrando que todos os links estarão aqui na descrição pra vocês jogarem também. Vamos jogar aqui o Desulara, não sei se eu vou ser capaz de jogar o jogo inteiro, até porque eu sou ruim na maioria dos jogos que eu jogo. Eu vi ele fazendo essa entrada, gente, eu vi tudo da criação desse jogo. Tá, eu definitivamente não vou conseguir jogar. Tô arrepiada. Tá, é... eu preciso fazer alguma coisa que eu não sei o que é. Ah, aqui. Pega a lanterna. Como é que usa a lanterna? Ah, aqui é o Ebon. Foi bem difícil fazer essa narração pra mim, porque aí tá usando palavras que, tipo, não... Não estou acostumada a usar. Ela é uma Yá. Isa. Li não. Ah, sim. Eu sei onde é que eu tenho aqui, porque eu vi ele fazendo, mas senão eu não ia saber. Porque eu não tô enxergando nada. Ai, que burra, né? Por que que eu não usei a... Como é que usa a lanterna? Eu perdi a explicação da lanterna. Ah, eu já tô com a lanterna. A lanterna não tá funcionando. Isso tá muito fofo. Ai, a música tá muito boa também. Eu amei a ambientação. Eita, eu não sei onde é que eu tô... Ah! Ah! Gente, a minha lanterna talvez não esteja funcionando. Não sei. Tem um corpo aqui. Beleza, galera. Assim. Ó, peguei a arma. Ah! Três. Mas não tá nada funcionando. Uh! Ixi! Ah, consegui subir. Eu achei que eu não ia conseguir subir, pra ser bem sincera. Ele parece um anão um pouquinho, né? É isso, galera. Esse é o Desolara. Ok, depois do Desolara, nós temos o Temple Guardians. Eu não cheguei a jogar esse jogo. Eu não sei quem fez. Quer dizer, pelos nomes, eu até reconheci. Mas todo mundo que jogou, todos os meus amigos que jogaram, falaram que esse jogo é maravilhoso. Que ele é muito legal. E que eles gostaram muito. Então, eu fiquei, assim, muito curiosa. E falei, não, então eu vou jogar esse jogo. E em vídeo ainda, ó. Quem fez foi o David e o Renato. Só duas pessoas, gente. Eles são... Ah, não, eu não vou ver trailer. Eu não gosto de ver trailer das coisas. Ok. Então, três meses que eles ficaram trabalhando nesse jogo. Vamos jogar. Nossa! Uau! Esse é o nome do estúdio que eles fizeram. Todo mundo tem que criar um estúdio. Tá. New Game. Se for difícil... Bom, se for difícil, não vou conseguir, né? Ai, que coisa mais linda! Nossa, mas isso tá muito lindo, meu. Olha só. Ela faz barulho quando pula. Ela respira. As coisas dela se mudam. Ela tem uma luz na testa. Meu Deus, coisa mais linda. Ah, não! Não quero bolsa. Tá legal, assim. Acho que o vermelho eu não posso pisar, né? Tá. Por enquanto, tá tudo bem. Eu não tenho nada pra me defender, né? Se abaixo não abaixa. Se eu vou pra cima, vai pra cima. Mais alguma coisa? Faz alguma coisa? Mouse? Ok. O que que você tá vendo? Ai! Jesus Cristo, o que foi isso? Gente, esse jogo tá muito lindo. Eu tô gostando. Ah! O que é isso, gente? Meu Deus, eu amei! Eu amei! Eu amei! Eu amei esse treco descendo na diagonal. Eu adoro coisas na diagonal. Não sei porquê. Senão que eu não consigo nem enxergar. Ah, tem mais um! Não! Pera, pera. Agora me deu uma confusão mental. Porque no outro ali, ali atrás, eu consegui pisar no diamante azul. E nesse eu não consegui pisar. E daí eu fiquei... Tipo, era um cenário. Era um prop. Ok, ok. Deu uma confusão mental na minha cabeça. O que que é isso? Eu acabei de passar por ali e eu não enxerguei a plataforma. Eu sou péssima com profundidade. Gente do céu! Ela me bota pra jogar jogo que tem profundidade. Ai, ela dá uma pulada assim. Vai, me leva! Eu amei! Olha como ele mexe! Nossa, gente. Eu tô amando esse jogo. Tô amando porque, tipo, eu tô conseguindo jogar ele, cara. Nada aconteceu comigo. Tipo, eu morri porque eu fui burra. Porque eu fui pisar. E você acha que eu quero ver o que que é aquilo? Eu vou passar a resto, gente. Ai! Tá, pelo menos eu vou até que ver o que que é. Como é que eu interajo com isso? Puta vida! Agora ficou difícil, gente. O que que é isso? Tava fácil, daí agora ficou difícil. E vai. Pelo menos ele salva, né? Porque eu não tenho capacidade de fazer algumas coisas, não. Gente, pra mim isso aqui é um motivo de seorgulhar, entendeu? Porque eu sou péssima nessas coisas. Ô, mas eu não consigo mexer nesse negócio aqui. Como é que interage? Ele explicou, será? E eu, tipo, ignorei. Isso sempre acontece. Ô, é só isso o jogo? Se for, eu tô bem feliz. Porque, na real, eu sou bem ruim. Em jogos assim. Qual o objetivo? É só chegar até o final? Ah! Diagonal! Não! Uh, o que é isso? Por que que a música mudou? Ah, eu sabia que eu ia ter que voltar. Sabia que eu ia ter que voltar. No momento que eu pisei ali do negócio, eu falei, vou ter que voltar. Quem disse que eu quero voltar? Ah! Eu sabia que isso ia ter acontecido. Agora os bichos são putos. E eu não tenho como fazer nada. Porque... Ai, mãe! Eu sou ruim. Essa é a verdade. Ai, caramba! Corre! Cuida! Foi! Que bem feito isso! Ai, coração! Ai, ai, ai! Eu não tinha visto esse! Que injustiça! Ai, não quero mais jogar. Eu não quero. Eu quero mudar para outro jogo. Mas agora eu quero terminar isso daqui. Só continua. Eu desisto. Mas eu vou ficar salvo aqui meu progresso. A gente pode continuar outro dia. O próximo jogo que a gente vai jogar é da minha amiga Eloisa. Ela... A gente já fez um jogo junto, mas foi um jogo de tabuleiro. O vídeo está aqui. E eu... Não foi só ela que fez. Vamos ver. Mas quem fez foi a Joyce, a Juliana e o Henrique. Conheço todo mundo. Que legal. Então agora a gente vai jogar esse daqui, gente. Eu vou explicar para vocês, tá? Eles são do primeiro período. Com exceção do Eloísio, que está no segundo. Mas é um rolé aí que eu não consigo nem explicar para vocês direito. São pessoas que acabaram de entrar na faculdade, assim. Que estão no seu primeiro ano de faculdade. Que fizeram esse jogo Sakura's Journey. E o Perseus... Perseus Journey. Nossa, eu escolhi dois com tipo Journey. Sem querer, gente. Foi meio aleatório, assim. Foram feitos no Construct. Esses jogos. E, gente. Prestem atenção. Isso é trelinho ao fato de que eles estão no seu primeiro ano de faculdade. Então se você quer entrar em jogos, você vai ver o que você é capaz de fazer em seu primeiro ano de faculdade. E eu vou dar play nos dois. Porque vai demorar para carregar os dois. Esse aqui, Perseus... Perseus Journey. Vamos ver. Guilherme, Gato, Lucas, Azelinha e Pedro Henrique. Ok. Eu era monitora deles no período passado, então. Se mexe com A e D, Space, W, S... Hum... Tá. Gente, Perseus não está funcionando. Não sei se carrega uma coisa por vez. Se tem como eu baixar aqui. Deixa eu ver. Vamos esperar o Sakura's Journey abrir. Ah, vou deixar... Ah! Ó, isso aqui foi! Tá, vai, 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 vai. Perseus... Eu não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo? Foi, foi. Pode dizer, sua jornada é na torre de Fava... Fava... Favos... Favos... Por sou, está prestes a encontrar a sala do sétimo filho da Meda. Meta-dose. Adorei ser feitado na letra. Rei dos primeiros andares. Meta-dose é famosa por estar em seus lugares. Não devem deixar nada a vivos. 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 Tá. Vai. Ai, né? Eu acabei de ler como é que faz. E a gente escala. Não, não sei lá, não. Hã! Como é que bate? Eu esqueci. Ah, achei. Ô, falado que escalava, né? Como é que faz? Gente. Eu conheço a voz. Foi alguém que fez. Vocês não baixaram esses efeitos sonoros. Eu não sei se fizeram, né? Eu sempre fui. Vai, hã! Meu Deus do céu. Eu não consigo escalar. Calma. Gente, não é possível. Cadê o tutorial? Quaim, BWS. Tá lindo o jogo até aqui. O resto eu não consigo escalar. Acho que não é pra escalar ainda. Calma, eu sou muito ruim. Foi, 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 foi. Não era pra escalar ainda. Ah, gente. Eu tava jogando o jogo errado. Perdão. Não, eu tava batendo nele primeiro. Ô, gente. O duplo tá me batendo aqui. Já não... Ah! Ai, gente. Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim. Falta pro início. Gente, eu não sei. Não sei nem o que dizer. Só quero falar. Muito legal o jogo. Adorei escalar. Mas tá difícil. Ou tá difícil. Eu sou ruim. Eu quero pedir desculpa por ambos. Vamos para o Sakura Journey agora. Instruções. Ah, olhem uma coisa aqui, ó. Dá pra botar em português. Putz. Nem li o que tem que fazer. Tá. O que eu tenho que fazer? Ai. Eu bato em todo mundo que eu vejo pela frente. Eu não tô entendendo muito bem o que eu tenho que fazer. Aí eu só tô fazendo só. Nossa, mas o cenário tá muito lindo. Eu tô adorando. As florzinhas, as árvores. Isso tá muito fofo. Eu não sei como é que eu interajo com as coisas. E quais coisas eu gosto de interagir. Porque eu não li. E tem brilhinhos em todo lugar. Tipo, porque tinha sparkles no caso, né. Mas andando de costas? Ou eu não sei. É point and click pra andar. E eu tô, tipo, andando de costas. Me perdoa, gente. Eu esqueci. Ai, olha os peixes do lago. Meu Deus. Meu favorito. Olha só. Eu aponteando. Isso é super, tipo, moderno. E eu nem tava me ligando do rolê. É. O gatinho. Que burra eu, gente. Desculpa, tá? Galera. Tô jogando. Foi eu que joguei errado. Não foram vocês que fizeram errado, não. Ah, achei. Do que ela tá falando? Do gatinho, será? Eu achei uma alma. Ai, olha que legal. As coisas somem quando eu passo. O que ela tá procurando? Um gatinho? Um cachorro? Um peixe? Eu não sei também. Ai, que bonitinha a flor. Essas coisas são interagíveis. Eu adoro coisas interativas. Não sei o que eu tô procurando no momento. Nossa, eu nem tinha visto esse lado aqui. Que louca. Um sapato? É o sapato? O sapato ser o melhor amigo, moça? Vamos lá. Vamos entregar pra moça, né? Ver o que acontece. Acho que é o sapato que ela tá sem um pé, ó. O que eu tenho que fazer? O que eu faço com o sapato, gente? Ela tá sem um pé do sapato, tá vendo? Gente, travei no jogo. Click to move and interact. Ah, sei lá, gente. Sei lá. Assim, cara, o jogo tá muito lindo. Eu fiquei perdida em algumas partes, como dá pra ver, né? Não sei o que fazer com o sapato da Cinderela. Mas eu achei o sapato, eu achei o sapato. E tem muitas coisas avançadas que talvez vocês de fora não percebam. Mas eu percebo, tipo, de cenário e de HUD e tudo mais. E é isso por hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Acabou até a luz do meu gatinho. Se você gostou, deixa seu like. Esses foram os jogos das pessoas do meu curso. Se vocês querem mais, deixa seu like, seu comentário. De certa forma, vocês escolheram esse vídeo também, porque foi o segundo mais curtido. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu comentário. Qual foi o seu jogo favorito? O que você mais gostou dos jogos que você viu? E se você jogou eles? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho